É isso mesmo? É um vídeo de Cintambulais? Sim! Estamos aqui Ouve essa música Só por essa música Deixa o like e se inscreve Yeah! Vamos lá começar a partida Vou ver Vai, deixa o like e se inscreve 3, 2, 1 Ah! Rega 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 Se eu pisar no marrom O vídeo acaba Rega 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 eu gostava ainda me ajudando cachalho oh 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 pulando GG não lembro que ele é marrom porque ele nem é marrom será possível esse desafio eu estou não está estou estou tá no fundo vai cair parece que não caiu vai ficar tudo morrendo tem um bloco barro do bloco desce esse aqui no final da barroooota olha ali o galo tá filmando um, um, um um, um, um joga pra trás ai nossa mano o cara o cara o cara espalhou ali do nada o cara o cara acho que isso aqui é bote ui nossa que boss eu to parecendo um bote que velho não sei bem que eu pude os tambor guys quando eu acabei de jogar dano é suficiente os tambor guys pegam skins aleatórios e colocam botes o cara 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 Então se idioma Japones Região Águia Vai cair, mas que boas Eu fiz uma pasta só de coisas do NSS Fiz uma pasta de documentos de saúde E aquela pasta com condas Eu nunca questionei isso Eu sou o Robin Hood É, esses aqui é o Robin Hood É, vamos lá Eu tenho que tirar a sala prática Tá agilizando muito, dá um pulinho Cê sabe, dá um pulinho Cê sabe, dá um pulinho Cê sabe, dá um pulinho Ui, barriga Ah, então eu vou voltar o Robesvaldo Eu não sei o que eu vou fazer a barriga É assim, ó Esse é o seu chame de tal Mas esse é o chame de tal Ha, ha, ha Tapou Joga a barra Gê, gê Ganhei, mamãe Ah, bicho, velho Já assistindo? Oi, já assisti aí Baixa, tabogás já Ele é de graça, tabogás Tabogás, guys, guys, guys Guys, 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 guys Esse é o vovô Esse é o vovô Esse é o seu cheio Tá tendo o vovô É isso aí É a regra, se eu tocar no... Não, agora é se eu tocar Novo Laranja, os jacala Não tem agência logais Ah Agora tem que dar uma olhadinha aqui comigo, vovô Essas agendas aqui, vovô Tá, eu vou deixar tudo aqui Não tem agência logais Deixei tudo aqui, vovô Tem umas flanelas boas aqui Coitado Ah, coitado Vou pegar essa imagem Pra não ficar ouvido Ó, envelope As suas coisinhas Vou morrer Tá, o que tinha de coisa era aqui É, aquele mapa É o mapa da lava O mapa da lava Laranja, esse aqui eu vou morrer Já, cara, só tudo nesse mapa É, a final É, a final É, a final Meu deus Meu senhor O pior lugar Fale aqui Ah, eu vou ter iluminado, vei Não é possível Eu sabia Já, eu vou ter iluminado Já, eu vou ter iluminado Eu vou ter iluminado O que aconteceu com aquele footwork? Vai, conta bem Nós somos cavaleiros antigos Oh, não Oh, não É, é, é É, é É, é É, é É, para não ficar volando Por que tem nada É Ele encheu de água Já tem alquimóide Sim Tem alquimóide É, é 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 E é esse que vai ser o último foi o sasque Eu sabia Eu sabia, 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 eu sabia que era o do... Corro até chegar. Eu sabia que era o Robêncio. Ai! Esse negócio aqui é laranja. Esse daqui é laranja. Olha, esse daqui é laranja. Obrigada.